Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora, chega de enrolação e vamos pra paródia! Juninho, tá fazendo o quê? Tá jogando de novo? Não é aquele jogo do Huggy Egg, não, né? Não, não é aquele jogo do Huggy Egg, não. Esse aqui é um jogo diferente que eu descobri. E você lembra da última vez que aconteceu e a gente quase morreu? Sai desse jogo, eu fico o dia todo aí. Pessoal, não vai acontecer nada, não. Vem, Juninho, deixa isso aí. Vamos lá na praça. Ai, tá bom. Já tava cansado de jogar mesmo. Vamos, vamos lá na praça. Ô, gente, o que é aquilo ali na frente, no meio do chão? Eu não sei. Tá escrito abra. É melhor não mexer com isso, não. Não vai, não vai, não. Mas, gente, tem uma caixa escrito abra. A gente tem que abrir. Não, Juninho, é melhor não. Vamos ficar aqui. Fica aqui que eu vou lá ver o que é. Espera aí. Gente, tá escrito abra mesmo. Eu vou ter que abrir pra ver o que tem aqui dentro. Tem um bilhete, deixa eu ler. Aqui tá falando assim. Encontre os envelopes coloridos ou vão se dar mal. É o quê? Envelopes coloridos? Também não sei. Deve ser alguém querendo zoar a gente. Deve acontecer nada. Eu vou deixar isso bem aqui. Vem logo, Juninho. Vem pra cá. Viu, gente? Eu falei, não tinha nada. Juninho, vem pra cá. Meu Deus do céu. O que é aquilo? Eu sei quem ele é, pessoal. Quem é? É o Blue. Agora precisamos encontrar Todas as pistas pro jogo zerar Com esse monstro não dá pra lutar É o azul, a bom e ele quer nos pegar Eu acho que estou vendo um lá Corre, Juninho, e vai lá pegar Mas não deixa ele te encontrar Eu vou bem rápido, ele nem vai olhar Sei que na caixa Ele não me acha Vou escondido bem devagarinho embaixo da caixa Pronto, galera Peguei a pista Agora falta pouco Meu Deus, que sufoco Que jogo maldito Mais uma acabei de encontrar Só falta duas pra gente finalizar Eu acabei de encontrar mais uma aqui Só falta uma e deve estar por aí Galera, vamos instalar Eu vou correndo e vou conseguir pegar Juninho, cuidado Porque o Blue tá ali Pode deixar, tô vendo Eu vou devagarinho Gente, eu acho que aqui ele não vai encontrar a gente Eu acho que a gente tem que ler logo o que tem nas pistas Vamos ler aqui Lê logo, Juninho Tá, a minha é a número 1 Vou ler aqui, peraí É... Tá escrito Essa foi fácil Não entendi nada Lê a sua Está chegando a hora E aí? Que tal subirmos de nível? Subir de nível? Peraí Lê a sua última, Juninho Deve ter a resposta Vamos ver Estou chegando? Quem tá chegando? Vamos juntar tudo Vai, agora vou ler completo, hein Essa foi fácil Está chegando a hora Que tal subirmos de nível? Estou chegando Será que tá vindo mais alguém? Galera, a resposta tá bem ali na frente Meu Deus, quem é esse? Pessoal, é o Green E agora? Agora não tem como escapar O Green é perigoso Mas ele nem enxerga É só correr Que ele fica louco Já tô me escondendo Tô morrendo de medo Acho que aqui ele não tá vendo Mas que droga Eu fiz barulho Vou é Sair correndo Ai meu Deus Eu acho que ele me viu Meu Deus Ele me viu mesmo Eu vou ter que sair correndo Ele pegou os meus amigos Meu Deus E agora? O que eu vou fazer? A culpa é do jogo Maldito que eu estava jogando E deu nisso aí Mas eu já sei o que fazer Vou dar um fim agora E salvar meus amigos Tomara que isso dê certo É a última chance Eu não vou desistir Eu acho que vai dar certo É só eu desligar tudo Aliás, tudo começou aqui Lá vai Pronto Tomara que eles tenham voltado Deu certo mesmo? Manu, Cleitinho Pessoal, eu acho que agora foi, hein? Eu desativei e tudo foi uma loucura lá em casa Juninho, se a gente pegar você de novo jogando esse jogo Eu não falo mais com você Olha só, Juninho Eu acho bom você nunca mais mexer nesse jogo Pode deixar, pode deixar Eu não vou fazer mais não, pessoal Vamos pra casa agora Amizade Ai, meu Deus do céu Agora eu estou parando pra pensar Hoje é o dia do meu aniversário Será que eu vou ganhar muito presente? Tomara que sim Juninho, meu filho Não demorei que os convidados já estão chegando pra tua festa Tá bom, mãe Eu estou terminando de me arrumar Mas, mãe, o pessoal que vai vir vai trazer presente, né? Tá, Juninho Eles vão trazer presente Vai todo mundo trazer presente Anda logo Tá bom Ai, eu vou ganhar muito presente hoje Oi, Juninho Eu vim na sua festa É só trazer uma lembrancinha, tá? Não repara Tá bom Muito obrigado, tá, Suzane E você é um amor de pessoa Eu vou guardar ali Ai, já ganhei um presente Oi, Juninho Vim aqui te trazer um presente Tá bom, dona Leuza Ô, mãe, eu preciso falar com a senhora O que foi agora, Juninho? A dona Leuza, aquela velha lá da rua que ninguém gosta Me deu um presente, mãe Juninho, eu já mandei você parar com isso Ela te deu presente e foi de bom coração Agora você vai lá na sala E você vai agradecer esse presente direito Não, mãe, mas eu não gosto dele Ela é muito esquisita Que esquisito o quê? Tá bom, mãe Eu vou lá agradecer Oi, dona Leuza Eu voltei aqui pra poder, é... Te agradecer pelo presente que você me deu, tá? Muito obrigado Eu amei Que bom que você gostou, Juninho Faça bom proveito Tchau, tá, até a próxima Muito obrigado Até que enfim a festa acabou E agora eu posso abrir meus presentes Juninho, meu filho Vamos dormir que já tá tarde Amanhã você abre esses presentes Não, mãe, não vou dormir agora não Pode dormir, a senhora Mas eu tô aqui ansioso Vou ter que abrir esses presentes hoje Senão eu não durmo Ô, meu filho, já vai dar meia noite O pessoal foi embora tarde Vamos dormir Tá bom, mãe, pode ir lá dormir Eu vou ficar aqui abrindo meus presentes Ai, tá bom, Juninho Então fica aí abrindo seus presentes Eu vou dormir, tá? Não me perturba Tchau Ah, tchau Vamos ver que presente é esse aqui Esse aqui quem me deu Acho que foi a Suzane Amiga da minha mãe Tomara que você... Ah, não acredito que é roupa, cara Ah, blusa Mas eu já tenho tanta blusa Pessoal, se me me dá roupa, blusa Eu não quero blusa, não Vou abrir o outro aqui Vamos ver o que é Esse aqui quem me deu Eu nem sei quem foi Ah, não tô acreditando, cara Roupa de novo? Ah, não, gente O pessoal não me dá um brinquedo Não me dá um jogo Não me dá nada Ah, não E esse... Ah, esse aqui quem me deu Foi aquela velha que eu não gosto A dona Leusa Ah, eu vou abrir Mas vamos ver Tomara que não seja a roupa, né? Difícil de abrir Deve ser um chocha Deve ser uma roupa Ué, gente O que é que é isso aqui? O que é que aquela velha me deu, gente? Me deu o filhote do Cartoon Cat? Pelo amor de Deus O que é que é isso aqui? Me deu um ursinho de pelúcia Eu não acredito que aquela velha teve a audácia De me dar um ursinho de pelúcia no meu aniversário Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não quero isso, não Antes eu tivesse escutado minha mãe Era melhor eu ter ido dormir mesmo Vou dormir Eu vou é dormir que é o melhor que eu faço Porque se for dependente presente Ué, que barulho é esse lá na sala? Ué, mas eu tenho certeza que eu deixei aquele ursinho ali no sofá Ah, deve ter batido um vento e ele caiu Eu vou é dormir De novo esse urso aqui no meu quarto? Quem tá colocando esse bicho aqui? Deve ter sido minha mãe que passou pro quarto e jogou ele aqui Ah, não vou levantar não, vai ficar ali mesmo Vou dormir que eu tô cansado Que barulho foi esse? Ah, acho que ouvi um barulho Foi tão alto que me assustou Mas eu já ouvi esse som Preciso ver o que é isso então São três da manhã e eu aqui acordado Tô com muito sono Vou voltar pro quarto Mas que barulho chato Vem da sala, deve ser um rato Gente, mas pelo amor de Deus É a segunda vez nessa noite que eu escuto esse barulho Esse som maldito E eu não sei da onde ele tá vindo Primeiro apareceu esse urso aqui no meu quarto Agora ele já sumiu também Eu vou ir na sala Deve ser um rato que tem Eu tenho certeza Gente, mas da onde tá vindo esse barulho? Não tem nada aqui na sala Só tem esse maldito ursinho de novo Mas não pode ser Ele nem tem som Deixa eu ver Gente, mas não é possível que venha esse bicho aqui Porque ele nem tem som Eu tô apertando aqui E alguma coisa estranha acontecendo na minha casa E eu não sei o que é Eu vou voltar a dormir antes que eu perca meu sono Você fica aí Meu Deus do céu Eu não tô acreditando no que eu tô vendo É o Cartoon Cat Meu Deus que bicho é esse Eu vou voltar pro meu quarto É o Cartoon Cat E agora eu tô assustado Mas e agora o que eu faço Não saio desse quarto E agora o que eu faço Esse gato é do diabo Sabia que aquele urso Tava enfeitiçado Ele era o Cartoon Cat A todo tempo disfarçado Acho que tô seguro Dentro desse quarto Eu preciso de ajuda Pra enfrentar esse gato Aí gente, pelo amor de Deus Esse gato maldito tá aqui fora Eu preciso de ajuda Eu vou ligar pro pessoal Ai meu Deus do Cartoon Cat Está aqui dentro Como ele entrou? Mas o Juninho Ele te respondeu no grupo Eu nem vi Era isso que eu ia falar Até agora ele não respondeu no grupo Perguntei se ele ia na pizzaria Mas ele sumiu Então aproveitando que a gente tá aqui Vamos na casa dele Ele deve tá dormindo Vamos, vamos sim Mas e aí meus filhos O que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa Não tem nem café pronto ainda Não, tia A gente veio ver o Juninho Ué, como assim ver o Juninho? Ele não tá com vocês não? Eu jurava que ele tava dormindo na sua casa, Manu Não, tia É que ele tava dormindo na minha casa Não é na casa dela não E eu pedi pra ele comprar um pão pra gente comer Ele tá até vindo já Ah, então assim eu fico menos preocupado Então aproveitar que ele tá trazendo pão Eu vou descer pra buscar o café Fica aqui, tá? Tá bom, gente Fica assim, tia E agora, Cleitinho Ele também não tá aqui É verdade Nem a mãe dele sabe onde ele tá Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Tem algo errado aí O Juninho sumiu não pode ser verdade Olha aqui tem um vestígio Ele estava usando isso Eu acho que ele tá em perigo Vamos correr Algo vamos fazer Temos que descobrir o que fizeram com você A gente já tá indo o Juninho salvar você Vamos correr Algo vamos fazer Temos que descobrir o que fizeram com você A gente já tá indo o Juninho salvar você Caraca, e agora? A gente já procurou em tudo Não achamos o Juninho Pois é, a mãe dele tá preocupada E nem sabe que ele sumiu E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente precisava era de uma pista De alguma ajuda É, mas a gente não sabe de nada Ele simplesmente sumiu Olá, pessoal Eu ouvi que vocês estão precisando de uma ajudinha Que? Mas quem é você? A gente nem te conhece Que cara maluco Agora eu tô confuso Como foi que tu apareceu aqui Seu amigo tá em perigo Já pode ter morrido E só quem pode ajudar vocês aqui sou eu Quem é você? Diz o que a gente vai fazer Eu vou dizer Mas precisam me obedecer Tô entendendo nada Para de palhaçada O Cartoon Cat vai fazer uma desgraça Cartoon Cat? Cartoon Cat? E quem vai derrotar ele são vocês Caraca, ele sumiu A gente vai ter que dar nosso jeito Tá, mas o que a gente faz com essa fórmula? Verdade, ele nem explicou como é que faz isso Acho que eu vou jogar e ver o que acontece Então eu vou jogar Joga Pronto, mais um problema resolvido Mas agora falta o Juninho É verdade A gente tem que ir na casa dele Ver se ele apareceu Então vamos lá Juninho, você tá aqui, tá bem? Pessoal, eu preciso falar pra vocês o que aconteceu Não, a gente sabe o que aconteceu O Cartoon Cat te pegou, não foi? Isso, exatamente O Cartoon Cat Então foi por isso que eu voltei Vocês me salvaram Pois é, Juninho Você nem sabe o que a gente passou pra te salvar Esse Cartoon Cat aí Ai, gente, essa rua tá uma loucura Oi, vocês tão aqui Mãe, a senhora tá aqui Mãe, a senhora tá aqui Ai, Juninho, você comprou o pão, meu filho? O pão, Juninho Que a gente falou pra você comprar Ah, é, mãe Eu não comprei o pão por quê? Pera aí, Juninho Que arranhão é esse na sua cara? Exatamente o que eu ia te falar Isso aqui no meu rosto É que indo comprar o pão Briguei com o gato Me deu um arranhadão Ai, eu não comprei o pão Tá vendo aí, Juninho? Você arranjou a confusão com o gato E agora a gente não vai ter nem pão pra tomar café Tá bom, mas eu comprei o café É isso que importa Eu vou lá fazer Vocês tão bonitinho com essa pantazinha